Olá, de volta com mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está hoje no município de Peró, em São Paulo, para celebrar os 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. E também participou do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, o RMB. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Gilberto Oc, informou que o governo fará um investimento no RMB de 750 milhões de reais até 2022 e falou sobre a importância do enriquecimento de urânio para a medicina nuclear. O reator multipropósito garantirá a produção nacional de importantes componentes para os exames de imagem. Hoje somos dependentes de produtos estrangeiros. A partir do funcionamento do reator, poderemos aumentar o número de exames e tratamentos no Brasil e ainda ajudar outros países com a exportação de radiofármacos. A produção industrial registrou crescimento de 0,8% em abril na comparação com março. De acordo com o IBGE, em 10 dos 15 locais pesquisados, os resultados melhoraram. O IBGE informou também que as maiores variações positivas foram na Bahia e no Rio de Janeiro. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, tranquilizou os investidores. Ele disse que o país tem fundamentos sólidos, como as reservas internacionais de US$ 380 bilhões e instrumentos para conter a pressão no câmbio. O Banco Central e o Tesouro vão continuar oferecendo de forma coordenada liquidez ao mercado, seja no mercado de câmbio, seja no mercado de juros, enquanto for necessário. Vamos também intensificar o uso desse seguro no curto prazo. Iremos oferecer R$ 20 bilhões até o final da semana que vem para prover liquidez, oferecer RED e garantir o bom funcionamento dos mercados, sem prejuízo de atuações adicionais, caso necessário. Não temos nenhum preconceito conceito em usar qualquer instrumento. Aqui eu estou me referindo a swaps, reservas ou leilões de linhas, dependendo apenas da necessidade. O regime de câmbio flutuante. Ele tem sido, muito, está sendo e vai ser, nossa primeira linha de defesa. Queria também resaltar que a política monetária é separada da política cambial, não a relação mecânica entre as duas. A política monetária, ela olha para as projeções, expectativas de inflação e seu balanço de riscos, e não será usada para controlar a taxa de câmbio. E hoje, o presidente do Banco Central participa de uma teleconferência com investidores internacionais. Segundo Ilan, o Brasil tem amortecedores robustos, fundamentos sólidos e encontra-se mais preparado para lidar com choques externos. Ilan afastou ainda a possibilidade de encontros extraordinários do Comitê de Política Monetária, o COPOM. A próxima reunião do comitê está prevista para os dias 19 e 20 de junho. E o dólar registrou uma forte queda nesta sexta-feira, depois de se aproximar dos R$ 4,00 ontem. Agora há pouco, a moeda norte-americana estava cotada próximo dos R$ 3,80. A redução foi depois de o presidente do Banco Central anunciar que o governo tem instrumentos para conter o câmbio. 319 trabalhadores em condições análogas às de escravo foram resgatados pelos grupos de fiscalização do Ministério do Trabalho. No ano, já foram retirados 504 trabalhadores de situações de trabalho degradante em todo o país. Minas Gerais e Pará foram os estados que se destacam no número de ações seguidos de Roraima. Os maiores problemas vêm ocorrendo nas atividades de criação de bovinos, construção civil, coleta de castanha e produção de carvão vegetal. As denúncias podem ser feitas nas unidades do Ministério do Trabalho em todo o país e também por meio do DISC Direitos Humanos, o DISC-100. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.